Pra falar a verdade Eu só sei amar você Você representa muito em minha vida Minha querida Não vou me esquecer do que você já fez por mim Você me mudou, me deu amor E hoje eu estou aqui Pra falar a verdade Eu só sei amar você Você representa muito em minha vida Não vou me esquecer do que você já fez por mim Você me mudou, me deu amor E hoje estou aqui Pra te amar Pra ser sincero amor Não consigo viver Longe de ti Nem um minuto A minha vida então mudou Quando você chegou Parecendo uma flor Perfumou Perfumou Você me trouxe paz e alegria Dentro de mim Tudo mudou Nasceu Nasceu o verdadeiro amor Pra falar a verdade Pra falar a verdade Eu só sei amar você Você representa muito em minha vida Você representa muito em minha vida Não vou me esquecer Não vou me esquecer do que você já fez por mim Você me mudou, me deu amor E hoje estou aqui Pra te amar Você me mudou, me deu amor E hoje estou aqui Pra te amar Você me mudou, me deu amor E hoje estou aqui E hoje estou aqui Tchau